Boa tarde, Parto Mano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de português vai começar com as correções das páginas 28 e 29 da apostila 3 de português. Então, na página 28, vocês leram aí a tabela da página anterior e agora vamos responder. Quantas linhas e quantas colunas a tabela apresenta? Então, a tabela tem 5 linhas e 3 colunas. Depois, na letra B, quantos super-heróis foram listados na tabela? E quem são eles? Então, foram listados 4 super-heróis, o Superman, o Hulk, o Flash e a Feiticeira Escarlate. E quantos tópicos foram analisados com relação aos super-heróis? Foram analisados 2 tópicos, os super-poderes e as características. Número 2. Analisando as informações lidas, resolva, apesar de terem super-poderes diferentes, o que é possível observar de semelhança entre os heróis citados. Então, assinale a alternativa correta. Então, todos os super-poderes são fora do normal e chamam a atenção por serem praticamente algo inacreditável. Letra B. É possível dizer que em uma batalha entre o Superman e o Hulk não seria tão fácil definir o vencedor? Por quê? É possível dizer isso sim, pois conforme o texto e a indicação na tabela, ambos têm uma força descomunal praticamente inacreditável. A letra C é pessoal. Dos super-heróis listados neste texto, qual deles é o seu preferido? Explique sua resposta. Então, caso não seja nenhum desses, escreva quem é e por quê, o porquê da sua escolha. Então, aqui, cada um vai ter um super-herói, né, que gosta mais. Na página 29, a palavra transformando vem do vocábulo formar. Qual é o radical dessa palavra? Radical é a parte mais importante da palavra. Então, o radical aí é o forme, que ela vai repetir nas palavras derivadas também. Que elementos foram acrescentados a esse radical forme? Então, foram adicionados o prefixo trans e o sufixo ando, e aí a palavra virou transformando. E a palavra prever é primitiva ou derivada? Por quê? Prever é uma palavra derivada porque ela vem da palavra ver, né, então ela recebeu aí o acréscimo do pre, que é o prefixo. Então, por isso ela é uma palavra derivada. Então, essas foram as correções de hoje, das páginas 28 e 29. Então, hoje, na aula de português, nós vamos ver os tipos de frases, né? Nós já vimos o que é frase, oração e período, e agora nós vamos ver os tipos de frases. Lembrando que frase, gente, é um enunciado que tem um sentido completo, tá? Nem sempre é necessário ter verbo, né? E quando não tem verbo, nós temos aí uma frase nominal. Então, agora nós vamos ver aí os tipos de frases. Então, o primeiro delas é frase declarativa. É aquela que tem a intenção de transmitir uma informação. E essa frase geralmente termina aí com um ponto final, tá? Tem a declarativa afirmativa e a declarativa negativa, que é aquela que apresenta o não na frase. Então, eu gosto muito de filmes de super-heróis. Aqui eu tenho uma declarativa afirmativa com um ponto final aí finalizando o que eu quero dizer. E depois, não gosto quando os protagonistas dos filmes sofrem. Também fiz uma declaração, porém aqui negativa com a presença do não na frase. Então, a frase declarativa, ela tem a intenção de transmitir algo, porém finalizando aí com o ponto final. Depois, nós temos a frase interrogativa, que é aquela em que fazemos uma pergunta ao interlocutor. E ela pode terminar com um ponto de interrogação, né? Para mostrar aí que é uma pergunta. Quando a pergunta é direta ou com o ponto final, quando a pergunta é indireta. Vamos ver os exemplos aqui. Será que ainda vai demorar para lançar aí um novo filme da Mulher Maravilha? Então, aqui eu tenho uma interrogativa direta, né? Estou perguntando diretamente para a pessoa. Gostaria de saber por que esse filme ainda não foi lançado. Aqui também é uma interrogativa, mas não usamos o ponto de interrogação, porque é uma interrogativa indireta. Eu não estou falando diretamente com a pessoa. Depois, eu tenho a frase exclamativa, que é aquela que demonstra uma emoção, né? A gente deixa transparecer aí nossos sentimentos. Então, ela termina com o ponto de exclamação, que é o ponto usado para mostrar aí sentimentos, né? Emoções. Então, olha o exemplo. O filme do Aquaman foi sensacional. Então, aqui eu estou mostrando a minha admiração, a minha emoção ao falar do filme. Nossa, que filme mais triste. Aqui também eu estou dando uma exclamação, mostrando aí o meu sentimento, a minha, transparecendo a minha emoção. Então, eu vou sempre usar a frase, o ponto de exclamação. A frase imperativa, gente, é aquela em que queremos dar ordens, conselhos ou fazer algum pedido. Então, pode ser encerrada com um ponto final ou com um ponto de exclamação. E ela também pode ser afirmativa ou negativa. Então, não confunda os fãs com essa indicação. Então, aqui o meu verbo está no imperativo. Está dando aí uma ordem ou fazendo um pedido ou dando um conselho, que é o caso aqui da frase. Assista aquele seriado, você vai gostar. Aqui eu estou dando um conselho. Ajude-me a escolher um filme, por favor. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um pedido. Então, ela pode indicar ordem, conselho ou pedido com os verbos no imperativo. E a frase optativa, que é aquela que expressamos um desejo, uma vontade. E ela é finalizada com um ponto de exclamação também. E que vença o melhor. Então, a gente está desejando isso. Tomara que você goste da minha indicação. Também estou fazendo um desejo. Então, é uma frase chamada de optativa. E ela vai ser usada aí com um ponto de exclamação. Bem? Então, aí qualquer dúvida, é só me perguntar. Então, agora nós vamos fazer atividades sobre a matéria para tirarmos qualquer dúvidas aí que forem ficando. Tá bom? Então, vamos fazer agora as páginas 30, 31 e 32 aqui da apostila 3. E vamos corrigir aí na nossa aula simultânea às 14 horas. Tá bom? Então, espero vocês. Tchau. Tchau.